Oh Minas Gerais, oh Minas, você é meu lar, oh Minas, te levo comigo onde eu for, Minas Gerais. Apaixonado por Minas Gerais e com um histórico de apresentações pelo Estado, o cantor Anderson Martins não pensou duas vezes quando surgiu a oportunidade de compor uma canção sobre essa terra tão abençoada. Eu recebi uma mensagem de um conhecido comentando essa data e com a sugestão para que eu fizesse uma canção para Minas Gerais. Eu já tinha composto várias coisas, tenho muitas canções gravadas com essa temática. Então Minas, você é meu lar nasceu dentro de uma hora, assim, de harmonia, definir uma viola, ela demorou um pouquinho mais a viola para como ela seria. A letra foi se aprimorando com o tempo, algumas palavras na gravação agora em 2022 que eu fechei e defini. A gravação da canção em produção de áudio demorou umas duas semanas, ela foi gravada mais ou menos em junho, no mês de junho agora de 2022. O videoclipe foi uma saga, a gente até subir lá no alto da Boa Vista foi uma subida violenta, mas eu acho que a canção já falava sobre isso. A canção fala escalar tuas montanhas, navegar tuas planícies, eu acho que eu invoquei isso e a gente teve que passar por isso. A canção Minas, você é meu lar, retrata todas as belezas e riquezas do Estado, eleito o melhor do Brasil, depois de uma pesquisa realizada pelo Data Folha. Foram avaliadas 50 categorias, entre elas, melhor destino histórico e de natureza. Essa canção é bem o Anderson, que é mineiro e leva para todo lugar que ele vai essa questão dessa mineiridade, uma coisa que eu aprendi nos últimos anos a cantar, cantar minha terra, cantar o que eu amo, porque tudo que eu sou é derivado disso aí, é derivado de eu ser mineiro, de eu ser daqui do interior do sul de Minas. Bom, Minas é meu lar mesmo, é o que eu levo dentro de mim, independente de onde que eu venha estar. Nesta quinta-feira, dia 19 de agosto, será o lançamento oficial da música em todas as plataformas digitais, além do clipe com paisagens mineiras. Mostrando, aqui da minha terra natal, duas regiões aí que eu acho bem interessantes, que é a árvore do Morro Seco e o Alto da Boa Vista. As imagens foram captadas pelo Guilherme Augusto e o Cláudio Couto, a edição do vídeo foi feita pelo Cláudio Couto. Dentro das temáticas que eu já faço mesmo, mostrar essas belezas que a gente tem por aqui, e mostrar essas montanhas de Minas, essas coisas incríveis que, pra nós, é um privilégio e uma honra. Coloquem Anderson Martins, Minas, você é meu lar, que vocês vão encontrar ela em todas as plataformas. O videoclipe vai estar a partir das 5 horas da tarde, sendo lançado oficialmente no YouTube. E é isso, Minas, você é meu lar, chega. E a gente vai cantar um pouco dessas Minas Gerais pra todo mundo. Eu sou as montanhas de Minas, sou Minas Gerais.